O Internacional que treina nesta quinta-feira pela manhã no CT Parque Chegante o antepenúltimo treino do técnico Mano Menezes antes do jogo da próxima segunda-feira contra o Atlético Iniense e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais novidades sobre os bastidores do Internacional te trazer informações primeiramente sobre como que está o Wanderson e como que está a situação clínica do Wanderson além disso eu quero te trazer informações sobre Mano Menezes que renovou como Internacional recentemente mas teve um bastidor muito importante e que até valoriza essa renovação do Mano Menezes como Internacional e além disso tudo também eu quero te trazer mais informações sobre o Alexandre Alemão eu vou te falar quanto que o Internacional estipulou para vender o Alexandre Alemão quanto que o Inter quer para vender esse jogador ao longo desse vídeo eu vou te trazer todas essas informações mas antes, roda a vinheta Bom dia colorados, vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez às pessoas ajuda muito o desenvolvimento na performance do canal também quando deixa o teu gostei se você está chegando aqui pela primeira vez ou se você já assiste os vídeos do canal porém não é inscrito, aproveita e escreve o botão vermelho que aparece logo aqui abaixo além disso também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes uma cápsula dura mais de quatro dias e é para um de todas as idades então não perde tempo e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? vamos então abrir aqui com as informações do Internacional desta quinta-feira o Inter que treina na manhã no CT Parque Gigante mais um treino internacional do Mano Menezes esse é o antepenúltimo treino internacional antes do jogo contra o Atlético Uniense na próxima segunda-feira lembrando que o Inter tem um treino desta quinta aí ainda treina na sexta e treina no sábado pela manhã no sábado à tarde o Inter viaja para a Goiânia fica domingo alocado lá em Goiânia inclusive faz um treino lá em Goiânia só para tirar o avião no corpo treino bem pouco intenso e na segunda já joga contra o Atlético Uniense vai ser basicamente esse o esquema logística do Internacional para esses próximos dois dias, tá? e como está chegando agora perto da viagem, né? esse, principalmente o treino desta quinta é um treino que vai ter uma maior intensidade e vai ser o treino que o Mano vai exigir mais dos atletas e falando primeiramente sobre o Wanderson que é um jogador que vai estar disponível contra o Atlético Uniense inclusive será relacionado ele estará presente na lista de relacionados inclusive o Wanderson deve ser titular a tendência de momento é que o Wanderson seja titular na partida da próxima segunda-feira mas além do Wanderson um outro jogador que começa a ganhar espaço é o Mikael se vocês viram as últimas fotos do Mikael principalmente nas redes sociais do Internacional o Mikael é um jogador que está já bem mais magro é uma diferença abismal desde que ele chegou aqui no Internacional desde a apresentação dele de como que ele está agora ele ingressou muitos quilos e é um jogador que está 100% fisicamente clinicamente também não tem nenhuma lesão e a partir de agora é um jogador que o Mano vai começar a utilizar mais vezes o Mikael é um jogador que vai começar a ser mais utilizado no Mano Menezes e inclusive na segunda-feira pode ser já que ele faça sua estreia no Campeonato Brasileiro, tá bom? passando agora para mais informações saindo desse tópico de informações sobre o Mikael sobre informações do departamento médico do Wanderson eu quero te trazer agora informações sobre a renovação de contrato Mano Menezes que acabou acontecendo agora nessas últimas semanas mas nessa semana a gente recebeu dois bastidores muito importantes primeiro sobre essa renovação de contrato Mano Menezes que até já melhora essa renovação do Mano e é um bastidor que faz a escolha do Mano Menezes ser muito interessante Mano Menezes antes de renovar o seu contrato com o Internacional Mano Menezes que renovou por mais um ano teve até um reajuste salarial mas para ele e para sua comissão técnica mas o Mano Menezes antes de assinar o contrato de renovação contratual com o Inter ele recebeu duas propostas uma proposta é de um time do mercado do Oriente Médio onde ele poderia novamente treinar o Oriente Médio para quem não sabe Mano Menezes já passou por esse mercado e o Mano Menezes, essa proposta salarial que o time do Oriente Médio ofereceu para o Mano Menezes era uma proposta do que ele vai ganhar o dobro ele iria ganhar o dobro nesse time do Oriente Médio em relação ao salário hoje que ele tem no Internacional e ainda assim ele preferiu continuar no Inter que faz a escolha do Mano Menezes já ganhar bastante força esse desejo de permanecer aqui no Internacional mas além dessa proposta do Oriente Médio o Mano Menezes também recebeu uma proposta de uma seleção isso mesmo, o Mano Menezes recebeu uma proposta de uma seleção no qual não foi nominada, informação primeiramente trazida pelo Jeremias Werneck da RBS TV e o Mano Menezes recebeu nessa proposta de uma seleção e poderia treinar essa seleção inclusive também com um salário muito interessante e ele também recusou essa proposta para continuar no Internacional o que faz novamente ele ganhar mais importância essa renovação do Mano Menezes que é um treinador que quer permanecer no Internacional abraçou esse projeto Inter, vai ficar para 2023 tem contrato com o Internacional até o final de 2023 teve até o reajuste salarial mas nem perto que ele ganharia com essas duas renovações contratuais principalmente caso ele fosse para esse time do Oriente Médio ou se ele fosse para essa seleção e já é um fator que dá essa certa importância de renovação de contrato do treinador colorado agora passando para mais informações eu quero te falar sobre o Alexandre Alemão que vem sendo um dos principais destaques do Internacional nessa temporada e o Alexandre Alemão neste momento é um jogador que está muito valorizado inclusive times do futebol europeu já começam a sondar o nome do Alexandre Alemão não só times do futebol europeu mas também times do mercado brasileiro o Alemão que já está com um contrato mais seguro está com um contrato até final de 2024 está com um contrato bem seguro em tempo de contrato o seu salário também já subiu bastante em relação a desde quando ele chegou aqui no Internacional porque ele foi batendo várias cláusulas contratuais para aumentar o salário dele e é um jogador que nesse momento vem agarrando bastante a torcida e também o técnico do Menezes porém a direção do Inter que nesse momento tem 75% dos direitos econômicos do jogador e os outros 25% estão destinados ao Havaí o Inter já colocou um preço caso algum clube queira chegar no Alexandre Alemão o Inter só começa a abrir conversas com algum time se partir na casa dos 10 milhões de euros a proposta mínima para comprar o Alexandre Alemão é de 10 milhões de euros hoje dando mais 50, 55, 60 milhões de reais dependendo de quanto que você estiver vendo esse vídeo quanto tiver o euro no momento que você está vendo esse vídeo mas passando aqui o euro entre 5 a 6 reais é o valor que o Inter vai conseguir arrecadar com essa venda do Alemão lembrando que ainda é um jogador muito novo tem apenas 23 anos de idade e esse valor realmente é um valor que faz sentido nesse momento por até ele já começar a ter sondagens do time do futebol do mercado europeu inclusive uma venda no final da temporada não está descartada neste momento tá bom? então esse foi o vídeo espero ter gostado deixa o teu gostei se inscreva no canal ativa aqui o sininho de notificações eu vou freqüensir por aqui mas não esquece de me girar aqui no primeiro link na descrição e conferir o Artigo Ultra que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance de quatro paredes uma cápsula é a melhor escolha que tu pode ter neste momento quer comprar? vai aqui no primeiro link na descrição tá bom? então um grande abraço para todos vocês valeu, falou e fui!